O que você quer? Eu não quero Venha Ai que lindo Venha dançar, não é pra sentar não Vem dançar, vem dançar Aqui, que bom Ai que lindo Vai velho, dança É aquele que viraram bastante Aqui ó Ai que risco eu ficar muito perto Que parece só o rosto Mas ficou muito claro Mas tá bom Vai vir dança Viu Viu Tá mamãe aqui filho Ai que lindo Dança mamãe Vem Vira aqui ó Vira aqui Vem dançar Dança filho Não sente Ai que lindo Não adianta Ele quer olhar Ele quer ficar se olhando no vidro Vai ficar muito escuro Começar de novo Vai Vai Ai que lindo É porque ele fica olhando pro escuro Não tá tão bom E aqui fica muito perto do rosto Vai dança que parou Olha a perna aí na cadeira Dança Dança Ai que lindo Vai dança Cadê o sorriso E joguei no chão Não 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 adianta Não dá pra filmar ele Porque ele quer ficar se olhando Essa porcaria aí Não dá pra ver Não 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 Quero Não Não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.